Tragédia no México, avião cai e vários mortos, algo que nós nunca imaginávamos que poderia acontecer De partir o coração e você vai ver também, dias antes, Zé Felipe e Virginia Fonseca Eles só queriam curtir férias no México, exatamente na cidade de Cancún Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo sempre responde Dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram, dos meus outros canais aí de baixo Para vocês começarem a me seguir lá, a fazer parte da família Me enviam a mensagem no Instagram que eu sempre respondo E você que está vendo o vídeo agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí Ajuda aí o Ronaldão a chegar a 400 mil inscritos E você menina e menino que estão sempre aqui, ajude o Ronaldo Compartilhando os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook, enfim Conta para todo mundo daqui, o Ronaldo posta vários vídeos aqui todos os dias para vocês depois do almoço Bem, gente, vou mostrar isso aqui rapidinho porque uma de vocês me pediu É uma foto, gente, de um cozinheiro com algumas frutas na mão, tá entendendo? Alguém perguntou se era até uma oferta de macumba, né? Misericórdia, não é, gente? Vamos então a essas duas notícias Eu vou contar para vocês já já o número de mortes que teve na caída dessa aeronave, gente, no México Infelizmente, mas antes eu vou falar para vocês o que que estava fazendo o Zé Felipe e Virgínia Fonseca no México Olha isso, eles tinham até divulgado algumas fotos deles, né, gente Pousando lá nas praias, né? Sobre o dia a dia deles Vou ler rapidinho aqui e já já eu falo para vocês sobre o acidente Virgínia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar uma foto com o Zé Felipe No sexto mês de gravidez A influenciadora digital que está curtindo umas férias com um cantor em Cancún É uma cidade ali no litoral do México Mostrou a barriga no registro Sobre o dia de hoje Escreveu ela na legenda aqui da postagem Feita no Instagram A imagem Zé Felipe apareceu com as mãos na barriga da noiva Enquanto os dois curtiam um dia de sol A única coisa que eles queriam, gente, é curtir umas férias Vou até deixar a foto aqui para vocês verem Do casal, né, que foi elogiado pelos fãs nos comentários da postagem Perfeitos demais Disse uma das internautas Que família linda Destacou outra Eu amo tanto, afirmou uma terceira Na última quarta-feira Virgínia Fonseca e Zé Felipe Anunciaram que o casamento acontecerá em março O casal falou sobre a cerimônia e participação no programa Encontro Nas redes sociais A influenciadora digital comentou sobre a busca pelo vestido Né, gente? Que triste, né? Que triste, né? Triste nada, né, gente? Eles estão bem, estão felizes, né? E a única coisa que eu acredito que eles querem realmente É ter uma família, né? E viver normalmente como todo mundo, né? Vamos mudar o assunto agora, gente? Vamos falar agora sobre o acidente de avião que teve lá no México Que infelizmente deixou seis pessoas mortas Isso mesmo A Secretaria de Defesa do país mexicano Informou em comunicado que a morte dos ocupantes do serviço Ocorreu em... Os ocupantes do avião, gente Aconteceu quando eles estavam em serviço Isso mesmo Eram militares, tá? E a causa da queda do avião ainda está sendo investigada Seis soldados mexicanos morreram no... Ontem, domingo Depois que a aeronave em que viajavam caiu Após decolar de um aeroporto no estado de Veracruz Informou a Secretaria de Defesa O avião, era um avião da Força Aérea Mexicana Caiu por volta de 3h45 da tarde de ontem Após decolar no terminal El Lenceiro Localizado no município de Veracruz De Emiliano Zapata Segundo o comunicado A Comissão de Investigação do Acidente Aéreo De Sedena E o controlador da Força Aérea do México Do Exército Mexicano Farão os respectivos laudos periciais Para determinar as possíveis causas do acidente Acrescentou A Secretaria não comunicou a identidade dos militares Ou o trabalho que realizavam naquela região Olha isso, gente Embora tenham indicado que a sua morte ocorreu em serviço Expressamos nossas mais profundas condolências Às famílias de nossos companheiros de armas Acrescentou a instituição no comunicado Gente, olha isso, né E além disso, tá lá o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca É claro que o México é um país muito grande O Ocidente e o cantor e a Virgínia Estão em regiões diferentes Mas acaba deixando a gente preocupado, né gente Porque imagina só Os caras estão ali trabalhando Servindo ao país que eles tanto amam E de uma hora para a outra o avião cai E várias vítimas, né Triste realmente Não sei se eles vão ver esse vídeo Mas de qualquer forma Que Deus conforte aí A família, né Aí dos soldados mexicanos E para a Virgínia Fonseca e para o Zé Felipe O que nós desejamos? Nós desejamos que eles sejam muito felizes, né gente Que venha o filho deles E que eles se casem realmente no mês de março, né Como é o que eles estão falando Que vai acontecer Que eles vão casar em março Eu acho um pouco, muito rápido esse casamento, né Porque, principalmente agora Ainda não está no momento de aglomerações, né Mesmo que seja ali 10, 15, 20 pessoas Só a família realmente Eu acredito que eles deveriam esperar um pouco mais, né gente Mas cada um faz aquilo que realmente sente no coração E o mais importante realmente É que eles sejam felizes E que o Leonardo, a esposa dele, né Que seja uma família realmente muito abençoada por Deus E realmente são muito queridos por todos nós Não é isso meninas e meninos Deixa aí nos comentários, gente Sobre o acidente, sobre a viagem também Do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca E a gente se vê daqui a pouquinho Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas eu dou na vida até o fim Mesmo que sou eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Eu sei que eu tentei Eu sei que eu tentei Eu sei que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que sou eu tentei Mesmo que sou eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Mas só pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Eu sigo comigo Oh Sophie Eu vou te dar菜 Me disse que eu tentei I love you every day Eu mal sei no mundo Mas como não existem Mesmo que segunista Obrigado.